Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Regravação da questão número 18, concurso da Câmara Municipal de Santo André, Estado de São Paulo. Prova aplicada no dia 25 de fevereiro de 2024. Então nós vamos fazer uma nova gravação da questão número 18, uma vez que eu cometi um pequeno erro. Banca institutomais.org.br. Continuem acessando o meu canal e cliquem na playlist Instituto Mais, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários da questão número 18. Jonas fez corretamente a tabela de verdade da proposição composta. Parênteses, P, então Q, então R. Ou, parênteses, não P ou Q e R. E verificou que a coluna final da tabela continha exatamente. Então, a pergunta é, fazendo a tabela verdade dessa proposição composta, quantas linhas falsas nós teremos? Eu vou fazer a tabela completa. Então, vejam. Como nós temos aqui três premissas simples, P, Q e R, nós teremos oito linhas. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, oito linhas. Então, vejam. Vamos colocar os valores lógicos de P, de Q e de R. Então, de P. V, 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 4V e 4 falso. Q, intercalando duas verdadeiras, duas falsas, duas verdadeiras, duas falsas. E o valor ilógico de R, intercalando V, F, V, F, V, F, V, F. Nesse primeiro parênteses aqui, nós temos aqui duas proposições condicionais. Ou seja, P, então Q, então R. Então, nós vamos fazer na ordem. Primeiro, vamos fazer P, então Q. Lembrando que na tabela verdade, da condicional de P e Q, ela é falsa quando tem V, F. Então, vejam aqui V, F. Se vocês observarem aqui, nós temos V, F exatamente, deixa eu mudar aqui, exatamente nesta linha aqui. E somente nesta segunda, na quarta linha. Então, as demais são verdadeiras. Então, V, V, F, F. Agora, nós vamos fazer a condicional P, então Q, então R. Então, na ordem. Então, temos aqui P, então Q, que é exatamente essa aqui. V, F, então R. Nesta ordem aqui, da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui, onde que nós teremos falso. Então, nós teremos falso V, F, V, F e V, F. Então, as demais são todas verdadeiras. Então, eu tenho aqui V, F, V, 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 F, F, V. Então, esta aqui é a tabela desse primeiro parênteses aqui. Agora, nós vamos fazer a tabela verdade do segundo parênteses. Eu tenho aqui, que eu cometi o erro. Eu tenho aqui, não P ou Q e R, sem nenhum sinal de pontuação. Então, o que prevalece? Primeiro, eu vou fazer não P, ou seja, a negação de P. A negação de P, eu tenho que fazer a negação aqui. Então, negação, eu vou colocar aqui, fica 4, F e 4, verdade. Agora, na ordem, eu tenho aqui, ou e E. Na ordem lógica, eu tenho que fazer primeiro a conjunção E. Ou seja, eu tenho que fazer primeiramente Q e R. Eu vou colocar exatamente aqui, Q e R. Q e R, exatamente essas duas linhas aqui, Q e R. Quando é que ela é verdade? Quando as duas forem verdades. Então, observe aqui na tabela, verdade da conjunção E. V, V, da V, das demais falsas. Então, eu tenho aqui, V, V, eu tenho V, V, aqui e aqui. Então, eu vou ter na primeira linha e aqui na quinta linha. As demais são falsas. Então, V, F, 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 F. V, F, F, F. Agora, nós temos que fazer ou na ordem. Então, eu tenho aqui, não, P, observe aqui, não, P, ou, Q e R. Como nós já temos aqui, não, P, e já temos Q e R, então vai ser nesta ordem aqui. Não, P, ou. Lembrando, quando é que é na tabela verdade ou? Quando for F, F, é falso. Então, observe aqui. Então, nós vamos fazer esta linha aqui. Deixa eu mudar aqui. Esta linha, esta coluna, desculpa, com esta coluna. Falso quando for F, F. Então, falso, falso, falso. Demais verdadeiras. Pronto. Já tenho aqui, então, os dois parentes devidamente com os valores de lógico. O primeiro parentes, deixa eu mudar aqui novamente. O primeiro parentes, este aqui, deixa eu assinar lá aqui. E o segundo parentes, eu tenho exatamente isto aqui. Eu tenho que fazer a composta deste, na ordem aqui, né? O, da, aqui, nesta ordem aqui, ó. Tabela O é falsa quando for falsa e falsa. Então, se vocês observarem aqui, onde que tem falsa e falsa? Vejam aqui. Falsa, falsa e falsa. Nas demais, são todas verdadeiras. Porque eu tenho VV, VF, FV. Então, a única linha que é falsa é exatamente a segunda linha. Portanto, a proposição, essa composta aqui, só tem uma linha falsa. Que é exatamente a segunda linha. Logo, a resposta correta é exatamente a alternativa letra A. Uma linha de valor falso. Exatamente como está no gabarito preliminar da banca Instituto Mais. Então, esta é a única, única, última videoaula das oito questões que foram propostas de raciocínio lógico. Não temos nenhuma questão passível de recurso. Eu acredito que todas as questões estão tranquilas. Gostaram desta videoaula, que foi uma regravação da questão 18? Façam a inscrição no meu canal. Ativem o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas da banca Instituto Mais. E se você gostou desta videoaula, não esqueça. Dá um like, porque isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, crescimento do meu canal. E segundo, uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E se possível, colaborando com o meu canal, façam a divulgação das videoaulas para os seus amigos. É uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho, que é estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. Se você está estudando para concursos públicos, cuja banca é o Instituto Mais, continue acessando o link Banca Instituto Mais, cujo link está na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas.